Hoje também foi dia de parar um tempinho para dizer muito obrigado no Dia Internacional da Mulher àquelas que todos os dias dedicam seu trabalho a deixar Pato Branco mais linda. A Divisão de Limpeza Pública reuniu a equipe para um café da manhã. Uma homenagem a nossas garis, o Dia Internacional da Mulher é muito importante que a gente saiba agradecer. Não só hoje, mas todos os dias. Elas representam a cidade de Pato Branco com muito orgulho. E eu tenho a alegria de dizer que hoje estou aqui com o diretor novamente, agradecer ao prefeito e agradecer a elas, especialmente as nossas mulheres. Esta parada aqui no trabalho da Divisão de Limpeza Pública de Pato Branco tem como objetivo dizer um muito obrigado a estas mulheres guerreiras. Elas são apenas 35 responsáveis pela limpeza de uma cidade com 100 mil habitantes. E nestes tempos de pandemia, em alguns momentos, por conta de algumas baixas em virtude da Covid-19, a equipe chegou a ser composta por apenas nove integrantes. São elas as responsáveis pela limpeza da cidade. E para que Pato Branco continue assim, é preciso, acima de tudo, muita colaboração da população. Porque senão, sozinhas, elas não dão conta. Aqui já temos mais mulheres que ocuparam vários lugares, que eram só os homens que ocupavam. A gente tem mais espaço agora. E temos mais voz, como antes a gente não tinha, agora a gente tem. E acho que mulher tem que se comemorar todos os dias. Temos a equipe que trabalha na madrugada também, as meninas que também não deixam de ser importantes, para elas fazerem só o outro horário. Mas, enfim, parabenizar todas elas e todas nós, como mulheres, e agradecer, só agradecer. O prefeito Robson Cantu esteve participando do café da manhã, destacando a importância do trabalho anônimo, realizado por estas mulheres todos os dias. Eu tenho a alegria de estar hoje aqui, com essas mulheres maravilhosas, que cuidam o dia a dia da limpeza de Pato Branco. Pato Branco é uma cidade linda, alegre, e nós devemos a cada uma delas. Eu quero dizer a todas as mulheres, esse espaço é seu. Vamos lutar para conquistar no dia a dia. O Poder Legislativo também foi representado na homenagem pelo vereador Rafael Serestrim. Estamos aqui hoje, nesse dia memorável a todas as mulheres patobranquenses, e em especial a nossas meninas aqui da limpeza de Pato Branco, que deixam a nossa cidade tão embelezada, né, Beto? Estão aqui nesse momento privilegiadas todas elas, dando os parabéns e parabenizando todas as nossas mulheres patobranquenses, em especial as nossas meninas da limpeza de Pato Branco. Feliz dia para as mulheres!